Olá, tudo bem? E hoje vamos falar de um assunto que todo mundo gosta, que é maquiagem, né? Eu tenho recebido algumas perguntas, alguns e-mails, sobre a questão de cor de maquiagem, né? Como eu faço a parte dentro da consultoria de imagem da coloração pessoal, ou seja, qual a cor da minha pele, do cabelo, dos olhos, que eu tenho naturalmente, como que eu escolho os produtos que combinam com a cor da minha pele, né? Então hoje eu vou passar algumas dicas pra você que ainda não teve a oportunidade de fazer um teste de cor, ou que talvez fez o teste de cor, tem a sua cartela, mas não sabe como ler essa cartela na escolha de produtos de maquiagem. Então, um dos itens que a gente trabalha dentro da coloração pessoal é saber qual o tom ou subtom da tua pele em relação à temperatura. O que quer dizer é isso. Se você tem uma pele que puxa pra tons mais dourados, mais amarelados, você, geralmente a sua maquiagem que você compra tem um tom de pêssego, um tom de terroso, os tons de marrom, né? Quando a gente compra a base e a gente olha no mostruário, tem os tons mais rosadinhos, o marrom mais rosado e o marrom mais dourado, mais pêssego. Então quem tem a pele um tom ou um subtom mais quente, sempre vai versar pra esses tons mais terrosos, pra esses tons mais dourados, certo? Então, na verdade, se você tem a sua cartela de cor, se vocês perceberem, ó, essas duas cartelas eu peguei como exemplo, são cartelas de coloração de pele quente ou de subtom quente. Então a gente vê que tem muito mais marrons, tem muito mais beiges, tem tons avermelhados, tem tons de coral, tem tons de terracota, né? Então as peles que são mais quentes, elas vão usar maquiagens, acessórios mais dourados que prateados, o cabelo com tons mais dourados, mais tom de mel, né? Nada de muito acinzentado. E a maquiagem vão ser pra esses tons aqui, os avermelhados, os terrosos e os corais. Como que você pode descobrir se a sua pele é com um fundo mais quente ou mais frio? Talvez fazer um teste usando um batom, um tom de pink, um tom de uva, que é um tom bem frio ou um tom que versa, né? Um tom terroso, um avermelhado, um coral. Aquilo que ficar melhor, que combinar, que harmonizar com a sua pele, possivelmente é o subtom da sua, natural da sua pele, certo? Outra maneira, usar um cachecol ou um tom de pink, um tom de lilás ou um tom de laranja, um vermelho bem quente. O vermelho quente é um tom de vermelho laranja, um vermelho coral, certo? Aquilo que você já que harmonize mais com a sua pele, que combine mais com a sua pele, é possivelmente a característica natural que você tem. E aqui eu trago pra vocês as cartelas de cores mais pras frias, né? Todas as cores frias, elas têm mais presença de azul do que de amarelo. Então, se a gente olhar aqui, as cartelas têm tons mais acinzentados, os verdes azulados, muito mais azul, os tons de pink, os tons de lilás, né? Mais presença de tom de lilás e eles puxando bem pra esse tom azulado. Então, possivelmente a tua pele tenha esse fundo de cor e a maquiagem, então, seja batons mais rosados, batons pro tom de lilás e a base vai ser uma base pra um tom de marrom rosado, de marrom acinzentado. Essa gama de batons que vão pros tons de terrosos, pros tons de avermelhado, pros tons de coral, são batons que a gente utiliza muito mais pra peles quentes. Claro que além da temperatura, a gente tem que analisar se a sua pele combina com um conjunto de maquiagens mais claras ou que tenham mais profundidade, que sejam mais escuras, maquiagens que tenham muito mais brilho, mais intensidade ou maquiagens que tenham uns tons mais suaves, mais lavados, certo? Mas hoje a gente só vai falar de maquiagem falando questão da temperatura. E as maquiagens de tom mais frio são justamente esses tons mais rosadinhos, né? Esses tons mais arrocheados também, como esses dois batons que eu tenho aqui na minha mão, que eles são tons bem mais pra um rosado, né? Até mesmo esse rosinha aqui, ele puxa mais pra um tom mais frio de maquiagem. Então, em relação ao blush, eu trouxe dois tons pra vocês visualizarem, né? Então, esse blush que tá aqui na minha mão direita, ele é um tom mais terroso, um tom mais salmão. Então, logo é um blush pra uma pele um pouco mais quente. Esse outro blush que é mais rosado é pra uma pele mais fria, né? Tons mais rosados, os tons de vinho, um tom de berinjela, vai puxar mais pra peles mais frias. E as peles quentes já os tons terrosos. O próprio bronzã é pra uma pele mais quente. Então, outro exemplo de blush tá aqui, né? A gente tem um tom um tom terroso que é pra uma pele de tom, de subtom quente e o mais rosadinho, um rosa mais frio, super bom pra quem tem uma pele mais fria. Vamos usar a mesma regra pra escolha de sombras. Então, aqui a gente tem uns tons terrosos, né? De marrom, que é o marrom mais amarelado, mais dourado, que vai valorizar uma pele mais quente, que tem esse subtom aí pêssego. E aqui tem alguns tons de marrom, mas que eles não são tão quentes, seria mais rosado. Esse é um marrom acinzentado e esse aqui é um fundo mais rosado. Então, pra uma pele mais fria, vai ser uma sombra pra esse tom de marrom acinzentado, um tom de rosa, um fundo meio bege, mas sempre puxando pros tons rosados. É claro, gente, ele vai sempre pensando que a gente tá falando aqui da maquiagem só da temperatura, em relação a peles quentes, a peles frias. Mas que na escolha da maquiagem, a gente tem que pensar também na profundidade, ou seja, a maquiagem é muito escura pra minha pele, é muito claro, essa maquiagem é muito vibrante, tem muito brilho, eu seguro esse brilho, ou essa maquiagem é muito opaca, né? Então a gente sempre tem que pensar nessas outras características de cor. Mas, fundamentalmente, a gente sempre começa pensando no tom do quente ou do frio. Então, basicamente, essas são as dicas de temperatura pra escolha de maquiagem. Não esqueça de aplicar maquiagem no seu rosto, veja aquilo que mais harmoniza, aquela maquiagem que desaparece, é aquela maquiagem que mais harmoniza, né? Ou seja, que ela se confunde com a sua beleza natural. Então, faça essa análise, se precisar de ajuda, mande pro nosso site, mande sua foto, e não deixe de acompanhar a gente aqui no canal do YouTube. Até as próximas dicas, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri